Olá meu povo lindo do canal Tarot do Amor sejam todos bem-vindos e bem-vindas eu sou Martina Luchakov e aqui eu trago o recado da espiritualidade para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem, na verdade nós vamos ver aqui vida sentimental, então convido a todos a se inscrever no canal, deixar seu like, deixar o sininho ativado, que está lidando com Virgem também, seja bem-vindo, esse vídeo é atemporal, as previsões aqui tem mais chance de acontecer até os próximos três dias, 72 horas, tá? Mas em até três semanas aqui, energia, nossa Virgem, já abre assim, um amor nos seus caminhos Nossa, não creio É Virgem, um amor que, cheguei a arrepiar aqui, um presente da espiritualidade para você Na verdade essa pessoa, ela já está te observando, ela já está nos seus caminhos, tá? A espiritualidade reservou essa pessoa para você Porque hoje em dia encontrar pessoas solteiras De bem, do bem, de bom caráter Seja recíproca Que ame de verdade, seja leal Está muito difícil E a espiritualidade aqui reservou essa pessoa para você Esta pessoa já está te observando Esta pessoa já está sentindo algo por você Pode estar espelhado? Pode Pode ser que você já esteja Aí, bizoiando essa pessoa Mas para a grande maioria aqui, esta pessoa que está Então aqui Virgem, seus caminhos que estavam trancados aí para a vida romântica Ou então nada estava dando certo Né? Por quê? Porque ainda não era aquela pessoa que a espiritualidade queria Para você Porque você precisava ainda curar Também Algo dentro de você De relacionamentos anteriores Ou de um relacionamento anterior E agora que muitos dos virginianos já estão curados Se sentem assim Sabe, vocês lembram do ex, da ex Assim, nem faz mais efeito Nem causa mais suspiro O coração nem acelera mais Nem de amor Nem de mágoa Nem de mágoa Nem de vingança Nem de nada Tem cura aí nas emoções de vocês A espiritualidade Resolveu Liberar esta pessoa aqui para você E até então eu disse Você estava com obstáculos aqui Nos seus caminhos Então está resolvendo aqui Esses obstáculos aqui Na sua vida Sentimental Tá? Primeiro curando suas emoções Mas assim Eu digo Para Uma dúzia de virginianos aqui Que é muito pouco Ou seja, para pouquíssimos virginianos Existe a possibilidade De uma cura De um relacionamento O relacionamento O qual você Saiu E a espiritualidade Avaliou E viu que essa pessoa É a pessoa Que vale a pena Para você E que algumas curas Precisavam ser feitas Foram feitas E essa pessoa Retorna ao seu caminho Tá? Mas para a grande maioria Não é Para a grande maioria É o novo Que chega aqui Vai trazer muita felicidade Mas é muita felicidade Felicidade mesmo Aqui nos seus caminhos Muita alegria Vai ser um relacionamento Alegre De alegria De amor E de alegria Aqui Olha aqui A espiritualidade Realmente Que Que resolveu Lhe abençoar Com este relacionamento Ou com esta Cura De um relacionamento Tá? E essa cura De relacionamento É para poucos É para poucos Aqui Porque a grande maioria É uma pessoa Que já está No seu caminho Ou seja Ou você conhece A pessoa Ela já te conhece Estou vendo aqui Ela já te observa Ou você observa Ela Pode ser até que ambos Se observem Mas agora Essa pessoa Chega Para dividir Para você Com você Amor E vida Né? E vida Tem casamento Aqui E um casamento Dado pela espiritualidade Vai ser um casamento Que vai acontecer Num templo Também religioso Tá? Não sei qual o templo Mas vai acontecer Num templo religioso Ok, virgem? Espero aqui Que eu estou com o tarô Quero lembrar, virgem Que não deixe De fazer a sua limpeza Agora de ano novo Não deixe As energias Negativas A limpeza De ano novo É Coletiva É a de É Dos ciganos Tá? Essa aí Que tá aí Vai ser dia 3 de janeiro Já está aí O link Na descrição Do vídeo A de ganesha Que é Individual Último dia Dia 30 Eu não sei se ainda tem vaga Eu abri mais 5 vagas extras Pro dia 30 Não sei se ainda tem vaga Corre aí No link Vejo Se você conseguir pagar É porque tem vaga ainda Tá? Essa é individual Mas não quer fazer individual Faça A Faça coletiva Mas não deixe de fazer Virgem Porque virgem é uma pessoa Muito invejada É virgem Você encerra um ciclo Aqui na sua vida amorosa E abre outro Viu? Você abre outro ciclo Aqui Você fecha um ciclo Deixa pra trás Um relacionamento Ou um antigo amor Uma antiga relação Sabe quando Aquela conexão Fica aí Você deixa pra trás Você fecha esse ciclo Com essa pessoa Porque você vai abrir Um ciclo aqui Com outra pessoa Né? Eu vejo aqui Que tem alguém Que sofre muito por você Sofre calado Não é esta pessoa Que Muitos virginianos Vão se encontrar Que vão Iniciar um romance Tem uma pessoa aqui Que sente muito Sua falta Muito provavelmente Essa pessoa Pisou na bola Tá? Com você Teve interferência Espiritual Pra grande maioria Também Teve Interferência Aqui de Pra muitos Teve interferência De magia Tá? Ou de terceira Terceira pessoa Influência 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 Amigos Vai Olha aqui Olha aqui O sol Com os Enamorados Você vai Arranjar Um namorado Ou uma namorada Agora Vai mesmo Se antes Se antes Você tentava Ficava feliz Achando que ia dar Não dava Mas agora vai Porque o sol Agora Vai bater Pra você Tá? Você também Tava muito Numa fase Meio que Bad Porque Esta pessoa Aqui do passado Ficava puxando Muito sua Energia Também E aí Você não Se curava Tá? Mas aqui Eu vejo Essa Essa pessoa Que Entrando na sua Vida E Essa pessoa É uma pessoa Muito Vai ser muito Dedicada A você Muito Dedicada Muito Aqui O página de ouro Ela vai ser Muito Dedicada A você E amorosa A você E muito Amorosa Essa pessoa É uma pessoa Bem resolvida Com as emoções Dela Realmente Muito bem Resolvida Aqui Ela vai Não é uma pessoa Ciumenta Não Tá virgem Não 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 vejo Aqui Ciume Dessa pessoa Não Essa pessoa Aqui Ela é bem Resolvida Com ela Tá? Ela é muito Bem resolvida Aqui com ela E você Realmente Vai Vai se entregar Aqui aos encantos Desta pessoa Tá? Pois é Então virgem Gratidão Não deixe você De se inscrever Na mesa Dos ciganos Fazer essa blindagem Espiritual Principalmente Que você vai Iniciar um romance Agora Rio Pra tirar Olho Aí Inveja Aí da sua vida E agora Também Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau